Você é dono de uma quitanda e está procurando um sistema de gestão que seja integrado com uma balança? Então vem comigo que eu vou te mostrar o sistema da STI 3 que vai facilitar e agilizar o seu atendimento. A integração com balança facilita o dia a dia do seu negócio e pode servir até mesmo para outros tipos de estabelecimento, como açougues, mini-mercados, mercearias, empórios e muito mais. Vem comigo que eu vou te mostrar. Então vamos simular o processo. Vou colocar as frutas aqui na minha balança, esperar estabilizar o peso e aqui no meu sistema vou digitar o código do produto. Digitei, o sistema já resgatou o mesmo peso, fez vezes o preço do produto e me deu o total. Se eu tiver um novo produto, eu repito o mesmo processo. Coloco o produto em cima da balança, espero estabilizar e posso digitar o código do produto aqui no sistema. Ele já resgatou o peso, fez vezes o preço do meu produto e agora é só partir para a finalização da venda. Viu só como é rápido e prático? Gostou? Quer transformar a gestão do seu negócio? Então entre em contato com a nossa equipe. Obrigado e até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto